Botaram roupa de crente de mim, é pra se fuder a roupa desse mim grande, parece uma irmã. Mas eu achei tão bonitinha, parece uma bonequinha. A mãe também tá arrumando minha roupa assim. Tá vendo? Mas o povo não sou obrigado a vestir roupa de crente porque o povo quer não. Já deu um oi pra diretora? Não, ainda não. Já tá acabando, é os dois últimos episódios, vai sentir saudade? Dessas pessoas diretoras, povo assim não. Não vai não? Não. Eles foram tão gentis com você. E eu, peraí, não, Vanessa. Pega muito no pé. Vanessa, e eu? Que absurdo. Ei, e você não vive encangada com ela? Ah, com ela ainda vivo, né, mais ou menos assim. Ela é encangada ainda vivo. Mais ou menos, Vanessa. Você é falsa, viu, bichão? Não, não sou falsa, não. É porque esse povo do SBT... Da Globo, querida. Da Globo, sim. Pega muito no pé. Piquinhas, as suas fotos no meu colo, no vídeo assiste, tá? No teu colo, dentro de quando? Você fica, porque você quer dar uma de durona. Vou te mostrar agora. Eu não tenho foto com você, nunca tenho foto com você. Não tirou foto comigo? Na minha galeria não tenho foto com você. Na minha o quê? Na minha galeria. Eita, isso aqui é o quê, querida? Isso aqui é o quê? Ela mandou alguma pessoa me filmar na galeria dela pra mostrar a você. Não, aqui você tá muito bem à vontade, bravo. Muito bem sentada. Assuma que você amou todos. Na minha galeria aqui não tem. Mas na dela tem, minha princesona. Não importa. Na dela tem. Só tem com o Lucas, com o Dono da Boca, que é o Carlinho. Vai postar e vai reinar. Emily, o Enni House. Tá com cara de bêbada, né? Eu não fui... Ontem... Não, eu já vi gente provar docinhos. Ver a decoração da festa. Provar os drinks da festa não existiu. Não, vai ter matéria de água. Degustação de cachaça? Como assim? Só desse tamanho. Aí eu tomei... Não tomei. Comecei a rimar no batidão. Botei na JBL do povo da degustação. Mas você lembra de um drink a diferença do outro? Chegou no último drink. Eu falei, gente, eu não lembro quais são os meus favoritos. Vai convidar toda a nossa equipe. Vai ser o aniversário. Gente, ó. Vai ter aniversário da Emily. Cadê a minha equipe? Vai ter Jorge e Matheus. Tá todo mundo convidado, viu? Qual é o dia? É dia 12. Eu aceito presente. Dia 12, viu? Ok, pra gente se reunir. Vai ser nossa festa. Viu? Vai no quê? Vou te dar o vinho. Ah, isso vai dar o vinho. Anote aí mesmo. Viu? Pra gente se reunir, pra gente curtir. É, porque a gente só festa lá. Eu sei disso. Menina, menina. Ei. Ah, beleza. Eu tô quase enlouquecendo. Amém a sexta pra você. Ei, o style. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou ser uma nova mulher. Eu sou preparada para ser uma nova mulher. Ele disse que vai ter que obedecer muito a ele, viu? Porque a gente passou um ano convencendo que esse povo é o O. Esse povo não quer fazer as pessoas. Ele levou o melhor prêmio. Pode ser quem for. Pode ser por do Hollywood. Eles não fazem. Mas ele disse que vai fazer, porque você é uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Eu tô pronta. Tá pronta mesmo? Pra ser uma nova mulher. É. Vai ter que obedecer. É o mesmo da Débora Seiko. É o mesmo da Simone. Ele vai botar, mas ele só acerta. E não vai ser igual a Simone, não. Pão dura, viu? Agora a Simone não gasta, né? Nem um real. Eu tenho um negócio pra te contar. Vou lhe contar um negócio. Conte. Eu disse a você que eu tinha escolhambar da manhã na Michelle, não foi? Sim. Olha como foi essa escolhambação. Ela disse bem assim. O Carlinho Maia, dizendo pra minha mãe. O Carlinho Maia mandou. Eu escolhi a sua casa em Maceió. Se bem assim, mentira. Eu escolhi a melhor dos pés e a cabeça. Ela jogou uma vez pra colher a madeira. Se bem assim. O Carlinho Maia mandou. Eu escolhi, dizendo pra minha mãe. A sua casa em Maceió. Eu já escolhi a minha. E ele disse, mãe. Que vai dar a casa. Humilhada, cheia de móveis. Os móveis do bom. Humilhada, mobiliada, meu irmão. Não sei se chama esse nome, não. Humilhada, móveis do bom. De madeira do bom. Ele já me deu a minha. Então eu estou esperando só ele me dar o móvel. Se bem assim, mentira. Que o Carlinho Maia disse que ia dar a casa. Ele disse que ia dar a casa. Humilhada, cheia de móveis. Mobiliada. Isso aí. Cheia de móveis, não. Aí eu disse bem assim. Eu vou perguntar o Carlinho Maia essa história. Que ela está dizendo a mãe. Porque o Carlinho Maia disse que ia dar a casa. Ele não falou que ia dar. Humilhada. Mobiliada. Humilhada, cheia de móveis. Que história é essa, Carlinho? Que disse isso aí lá? Ela disse lá dentro do salão. Eu não vou dar o milhado. Não. Eu não vou mobiliar. Não foi eu que disse, não. Eu mandei a Nigeli que disse. Não vou mobiliar a casa de ninguém. E por que a mãe da Nigeli disse? Mentiu. Mentiu. Já dei a casa, tá bom demais. Tem que mandar os móveis também, é? Oxi. Eu, hein. Ela disse na frente do povo alto. Ela disse? É. Ela disse. É porque ela não quer dizer. Mas a mãe da Nigeli disse. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar a sua casa do lado da casa da mãe da Nigeli. Eu vou saber qual foi o condomínio que ela comprou. Eu e a Nigeli vai brigar. Solta minha mão. Ah, pô. Você vai receber muita treta. Me dá. Não tem problema. Eu vou lá filmar. Vai ter muita treta. Eu quero seu WhatsApp. Seu marido me deu. Você não vai me dar acesso. Amor, você vai ter tudo. Menos meu WhatsApp. Deus me livre. Ah, pô. Eu vou pedir seu marido. Seu marido não me dá. Ele vai dar. Vou pedir louco. Você acha que eu vou querer acordar às 5h30 da manhã com você me ligando? Que ele faça um grupo. Não. Porque você acorda às 5h30 da manhã. Porque o efeito do remédio passa às 5h. Deus me livre. Seu marido não me dá. Eu tô meio de rua acordado. Isso muito mais. Se você está doida. É, se você está doida. Quero seu WhatsApp. Quero seu WhatsApp. Só uma vizinha. Olha, a hora que eu vou ligar pra você. Uma hora da manhã. Dois horas da manhã. Dois horas da manhã. Quatro horas da manhã. Isso é uma hora normal pra ligar pra você. Ah, que eu vou atender. O Luca me atende, Luca. O Luca me atende, Luca. Minha mãe, mas eu sou rosto. Quando eu pego assim no seu cabelo todo, você sente? Agora eu já não tenho mais graça. Um pouco de amor pra você. Quando eu puxo assim? Um pouco de beijar sua boca, assim. É? Quando eu coloco a mão no seu nariz, assim? Eu sinto tesão pra você. Jorge e Matheus, você brocou muito. Você sabe, né? E você sabe que eu ficava, tipo assim, na grade. Não. Ficava na fila pra comprar ingresso há anos, ó. Não, mas eles sabem que você é fã. Eles sabem. Toda vez na Casa da Barrela, eu pedi a Jorge e Matheus. Eu digo, gente, a agenda deles é difícil. Entendeu? Arrasou muito. Eu vou chorar, eu vou chorar. É pra se divertir. Vai tomar todas, viu? Porque eles são muito bons. Eu já soube até em seis ambulâncias. Vai ficar válido de foda. Eu conheço meus amigos. A galera que vem. Da turma toda. Massa. Foda. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Eu pedi a sua empregada a comida. Ela vai fazer salseja, arroz e feijão pra mim. Pode chamar de empregada, Vanessa. E é como? Não sei se chamou de nome. Secretária do lar. Por que secretária do lar? Mas, primeiro, não é empregada? Mas, o que é que é isso? O que é isso? Vai gastar o esmalte todinho, viu? Hoje, por diante, eu aprendi com algumas coisas que você falou pra mim. Pediu um copo de água, abre aqui, por favor. Isso. Frita ovo pra mim, por favor. Isso. Bota minha comida, por favor. Isso. Na raiva do ódio, vai ter que fazer tudo que você mandar. Mas, isso é educação. Não é bonito? Uma coisa que eu vou me passar na minha cidade. E bom dia. Mas, vai começar a fazer. Que você vai ser mais amada agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na roupa, na força do ódio também. Muito bem. Mas, isso é assim. Desculpou com todo mundo também, né, Vanessa? Desculpe com alguns, tá com a raiva dele. Você desculpou? Muito bem. Tá brava. Tá vendo aí? Agora, tá que tem muito boa. Aí. Não é melhor, não é mais fácil, convivência? Hoje, dia, é pedir água, por favor. Tudo é por favor. O bom dia, o boa tarde, o boa noite, eu vou nem julgar. Que nem isso aí, nem comigo rola. Mas, o por favor é essencial pra vida. Eu já pedi um por favor agora. É. Deixa eu dar um beijo na sua boca, por favor. Não, meu amor, não. Não, mas é tudo, por favor. Não, por favor. Deixei um sarrar em você, por favor. Não, meu amor. É, por favor, isso existe, por favor. Não, mas... Aí você, eu peço, por favor, tem que... Mas, o por favor, não é um portal pra tudo que você quer fazer, não. É só educação. Deixei pra sua cama, por favor, com você, por favor. Faça um filho em mim, por favor, só um filho em mim, só um filho. Não, meu amor, ela não entendeu o que, por favor, o que é. Me engravite só uma vez, por favor. Colocou o bumbum pra jogo, Ed. Botou o bumbum pra jogo. Depois jogaram com ele, viu? Não deixaram nada. Bom dia, Jean. Bom dia. Bom dia. Tá fazendo salsicha de Vanessa, é? Tô, fazendo salsicha de Vanessa. Tô, fazendo salsicha de Vanessa. E ela gosta do ovo, né? Gosto de ovo e salsicha. Aí eu disse, sério, tem salsicha. Quero, 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 quero. Tá me dando terra na boca, sabia? A ceboladinha com manteiga. É, é, me gravando e eu comendo. Primeiro vai gravar, depois comer. Eu tô com fome. Vai atrasar as gravas. Vai gravar, vai atrasar. Não é o colo atraindo, tá aí ótima. Tomou todos os vinhos ontem. Porque eu nunca vi na vida a pessoa degustar drinks. Eu achei isso o auge. Eu achei o auge. Eu falei pra eles não era em... Mas tem noiva. Tem noiva em noiva. É. Isso foi ela que inventou, mulher. Não foi, eu juro que não foi. Eu falei, não é o copinho de café. Eles não é pra você ver como é o copo da festa. E por que não levou a Elina Aura pra beber com você? Ela sempre degustou drinks na festa dos outros. É. Mas ela faz isso na festa. Augusto só se comunica com a produção assim, ó. Oi, tem alguma coisa me comandando aqui nas costas. Oi. Me estão com a minha maquiagem. Ele nem quer falar mais, é? Vocês dizem que estavam assim, do meu lado. É que assim, a gente vai gravar. Eu já tô aqui num lugar. Eu quero tomar um remédio pra minha dor de garganta. Eu falei que alguém tem um remédio pra minha dor de garganta. Aí aparece... Porra de dor de garganta. Aí eles dizem do meu lado, ele... Esse cara... Eu quero retomparar a maquiagem. Eu olhei, você tá falando comigo? Ele, não, tô falando com o equipe. Eu falei, oi, quando eu vou no banheiro fazer o número 2, eles escutam tudo. Tudo que você faça, se você falar mal de alguém, eles estão cientes. Eu vou tirar o remédio pra dor de cabeça. Pois é, eu vou processar todo mundo. Aí uma fala minha errada, viu? Eu tô fazendo aqui agora. Eu falei mal de muita gente. Vai comer, vai comer, vai comer. Vai comer, vai comer. Vai comer, vai comer. Salsicha. Vamos gravar? Não, vai comer. Vamos ver. Ó, vamos lá. Não dá, não dá mais salsicha. Não, não dá mais salsicha. Guarda pra mim. Guarda pra mim. Vá. Vá. Engula. 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 Você é besta. Cachorrinha. Oxi. A gente já começa... Tá muito legal como é outra, viu, menino? Oxi. Valeu. Obrigadão. A produção boa é isso, entendeu? Olha. Se você fala que tá mal, doente, os caras vão lá e resolvem o seu problema. E a Emily com com a colica, ninguém deu remédio a Emily com a Emily com a colica agora. É, você não tá tão querida pela equipe. Acho que eles vão aniversário, agora eles vão... Tem que fazer muita coisa. Gente, da produção, tem alguém pra trazer um paracetamol? Pra mim, eu tô com cólica. Ah, já é você? Sim, sou eu. Cadê o remédio, mulher? Cadê o remédio, mulher? Cadê o remédio, mulher? Acho que não quero mais... Cadê o remédio, mulher? Cadê o remédio, mulher? O paracetamol? É. Deixa eu trazer. Ah, ficou sem graça. Era pra ter vindo, né? Um remédio na mão. Nada mesmo. Se ela quiser uma metipa, ele inodou ela pra ela dormir, quer? Eu, tá repreendido. Tá repreendido. Serve pra tudo. Você vai dormir bem, mulher. Você vai fazer de cabeça, cólica, menstruação, o pato dele serve, quer? Ele é. O pato dele serve, quer? Não, não, minha linda. Eu vou tomar esse aqui agora, ele é mais fraco. O meu é de 25, o meu é fraco, mulher. 25? 25, o meu é fraco, fraco. Lucas, tem pobres aqui em casa. Vem a Andréia, do Sopão. Vai treinar, é meu pipinho. Meu Deus do céu. Preto, você conhece? Você conhece essa? Vamos ver se você é bom. Você reconhece essa pessoa? Não diga se você reconhecer. Conheço, sim. Da produção. Quem é essa pessoa? Ela pode responder cantando. Se você disser que eu desafino, amor, sabe que sem mim provoca imensa dor. Eu só digo uma coisa. Mas ao final, o Brasil vai parar pra ter ouvido cantar. A gente reserva grandes surpresas hoje. E não vai ser nenhuma nem duas músicas, vai ser três músicas. Prepare-se. Porque o Brasil vai se chocar com a sua voz, literalmente. Eu quero é isso, eu quero é choque. Preparado? E com a sua energia, que é o principal, que é boa demais. Eu sempre soube que era um casal. E aí? A gente apoia. Enéas! Já viu quem tá aqui? Vamos lá, Vinha Camicola. Oi, amor. Eita. Oi, passou da minha vida. Tá trabalhando pra garantir a nossa fuba, né? E nosso salame, nosso ovo. É tão bom ver você amando. Gente, eu tô louca por esse macho, Carlinhos. Eita mesmo, né? Tô. Ele é trabalhador. É, ele é dono de casa. É pra levar o sustento de vocês, que ele é trabalhador. Raul! É por isso que eu dou uma. Veio uma hoje, foi? Olha, ele tá todo desestabilizado. Vamos treinar, não. Ei, vou treinar só a noite, viu, cara? O seu personal? É o Enéas me olhando, Carlinhos. Meu personal. Meu marido. A noiva. Vamos lá dar uma olhada em Enéas enquanto o pessoal tá... Ei, volta pra cadê minha dica lá. Vanessa, deixa o meu macho, viu? Deixa o meu, vou consultar com ele. É o Enéas, não é o Lucas, não. Será que meu marido vai fazer o jardim da minha casa assim também? Um pouco menor, né, querida? Um pouco menor. Enéas, diga, Carlinhos, que você é louco por mim e eu por você. E eu tô shippando tanto vocês, sabia? É lindo, tá? Eu posso pisar aqui, véi? Até nesse, tô aqui só. Só até aqui nesse, né? Mas só cair aí de quatro, Enéas me segura. Segura um dedo, desemplar. Vai secar em suco. Enéas tá com saudade de mim, amor? É, tem que ser por aqui. Peraí. Eu tenho que descer, né? Enéas, me ajude aqui. Vem assim. Gente, o pior é que eu tô shippando tanto esses dois. É, me segura, Enéas. Ai. Tá com saudade, amor? Ai, pega aí. Tô serosa pra tudo. Ah, pensando em mim, eu vou... E eu pensando em você desse jeito. Aqui mesmo. Ó, amor, como foi teu dia? Bom, amor. Acordou bem, tomou café da manhã. E as coisas tá todas organizadas aí de casa. E vai lá onde? Vou pensar, depois das gravações. É o quê? Vai lá onde? Prazo de dormir de conchinha, né? Isso. Você vai lá mesmo? Enéas tá viciado, né? Você tá viciado, Enéas. Cuidado, viu, Enéas. Que você tá meio diferente olhando pra mim. Ele tá perguntando se você vai lá hoje na casa dele. Você quer que eu vá lá no seu palafita de novo, seu palafita? Palafita. Você sabe que eu sou do morro, né? Que eu sou da palafé ali, eu chego, né? Pra gente... Enéas, me diga uma coisa. Agora falando sério. Se amassar bem daquele jeito. O que foi que você viu em Bianca Nicoli? Um assim. O que você se apaixonou por ela? O que você viu? O que foi? O que mais te atrai? Te chamou mais atenção? É o quê? É o quê, amor? Por aí, calma. Hã? Eu com você, eu sou doce, eu não sou rebelde, não. Sabe o dedo? Ele fica nervoso. Ele fica nervoso. O peito dela é bonito. É o quê? É o quê, né? Que é bonito? O dedo. O que é que é bonito nela? O sonho. Ah, você gostou do sonho? O dedo. É bonito, né? É. Você já tinha pegado uma mulher assim? Diferente. Não, não. Eu achei você muito macho, sabia, para assumir uma mulher assim. É. É ou não é? Sou macho, né? É muito macho. Eu não sei lá, cara. E não tá nem aí pra nada, né? Eu não. Que se expô das opiniões, né? Ninguém paga as suas contas, né, Enes? Eu quero fazer um almoço pra você na casa da barra. Eu quero cuidar de você como meu marido, entendeu? Meu marido mesmo. Você tá brincando que você tá apaixonada, viu? É. E Enes também, por mim, né, Enes? Duas horas da manhã mandando mensagem pra mim. Enes abafa o caso. Isso é tudo. Olha, olha. Isso é coisa abafida. Quem tá lá de neurona, que não tá apaixonada, que não tá isso, que não tá aquilo. Mas assim, porque a pegada do Cearense é mais gostosa. Lepo, lepo. Você tem quantos anos, Enes? 28. 28. Ah, você é muito novo. Qual é o seu signo, Enes? Lepo. Ele é de Libra. Lepo. E o seu? E eu sou de Visio, hein? Ó, a Libra é na Visio, hein? É. Deu super certo. Você falou que seu patrão vai pra casa da barra, é só sete dias. Alô, já tá certo. Já tá certo? Você vai tá só comigo, né, amor? Só, só. Eu não quero você com liberdade com ninguém nessa casa, viu? Não, não, não. Eu vou lhe fazer a pessoa mais feliz desse mesmo. Então eu posso botar vocês no mesmo quarto? Pode sim. Ó, ó, meu senhor. Posso, Enes? Ó, meu senhor. Posso botar você, Bianca, Nicole e a velha? Não, a velha não, Enes. Ó, você já tá me deixando agressiva. Tira a velha do meio. Que a velha fica catucando o telefone. Ela não vai deixar a gente dormir direito. E o olho bonito de Enes, viu? É. E o Enes é bonito. Ele é bonito. Mãozão, pernão, bração. É. É do jeitinho que eu gosto, painho. Vamos trabalhar. Ai, eu tô ficando... Hum, como é o cheirinho, Enes? O Enes tá viciado, real, viu? Ele tá viciado demais, né? Ai, Enes, essa se tu me deixar mole, hein? Vamos trabalhar. O que, amor? Tu sabe o que eu sou? Eu sou tua. Ó, não dá pra rir, Daniel. Esse pedaço dessa cara. Teu vida. Tá só no meu filho. Safada, né, menina? Oi, amor. Tá olhando pra onde? Paixão. Vai, meu cachorro. Late pra mim. Late. Late pra ela, Enes. Só um latidinho. Grita pro meu au-au. Só um latidinho. Grita pro meu au-au. Pela na mão dela aí. Só au-au, vai, Enes. Vai. Vem, Enes. Gente, eu tô shippando muito esse caçudo. Eu te quero. Gente, pior que é real. Vocês estão achando que é resenha deles, viu? Estão ficando mesmo. Os povos da minha vida. Ô, Bianca, deixa eu dizer. Oi. O pessoal achando que é resenha... Meu elefante branco. Mas vocês estão ficando mesmo, né? Que sério, viu, Carlinhos? Isso. E é de verdade. Já foi mais de três vezes. Você vai se apaixonar, viu? Peste. Eu já tô apaixonado. Eu tô entregue a esse homem. Tu acha que eu vou perder um gigante desse? Vem, gigante, Golias. Vem. Vem, fonho gostoso. Meu pirocão. Hoje eu tô aqui. Olha. Sai daí. Ah, menina, pelo amor de Deus. Vem, fonho gostoso.